Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, estou aqui com mais um vídeo no canal para ajudar vocês a fazer o anel mágico. Se você não sabe o que é o anel mágico, fica aqui comigo, que após a vinheta, eu vou fazer o passo a passo com vocês, tá bom? Mas, se inscreve no meu canal, deixa seu joinha já aí, curte esse vídeo, deixa seu comentário pra saber o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês querem ver mais aqui no canal, tá bom? Então, é isso aí! Roda a vinheta! E aí, já pegada a linha e a agulha, vamos iniciar nosso anel mágico? Bom, pra quem não sabe o que é o anel mágico, olha aqui, vou pegar aqui uma peça que eu fiz, tem até aqui no canal, gente. Vou pôr aqui pra vocês verem, ó. É um suplá, bem simples de fazer, para iniciante mesmo. Olha que lindo! Eu fiz uma cor cinza bem clarinho, aí você faz o joguinho de seis peças ou de oito, tamanho da mesa, coloca o prato, os talheres, fica lindo, tá? Ele é simplesinho de fazer. Se você quiser fazer, vou deixar aqui nos cards o vídeo, e aqui tem tudo explicadinho, tá? Então, o anel mágico é esse daqui, ó. Essa parte do meio que a gente começa, tá? O suplá, a toalha de mesa, tapete, tudo que é peça, que é redondo, a maioria é feito com o anel mágico, tá bom? Então, é esse daqui que eu vou estar ensinando. E o amigurumi também começa com o anel mágico, tá? Então, vamos lá? Vou pegar aqui de volta a minha agulha, o meu barbante, estou com barbante hoje. Vamos fazer assim, eu pego com dois dedos, deixo essa ponta pra baixo, e dou a volta. Passo, ao invés de fazer assim, eu passo assim, um X, tá vendo? Formei um X, certo? Aí, agora, eu coloco a minha agulha aqui, por baixo desse primeiro fio, e puxo esse pra cá, tá vendo? Puxei, ó, pra dentro do meu círculo, ó, puxei. Aí, eu seguro aqui, pra firmar, e faço uma correntinha pra poder firmar o meu anel mágico, ó. Esse daqui é o anel mágico, tá vendo? Ó, eu vou desmanchar, e vou fazer mais uma vez com vocês, tá, ó? Pego meu barbante, a minha linha, a lã, o que vocês tiverem, coloco o fio pra baixo, põe os meus dois dedos, vou, dou a volta, faço um X, e volto. Olha lá como que fica. Pra ficar mais fácil, eu pego aqui, ó, pra passar, tá vendo? No meu primeiro fio, eu coloco a agulha, puxo esse, e trago ele pra dentro, ó. Viro, tiro meus dois dedos, olha só o círculo. Para não escapar, aqui, eu faço uma correntinha, que eu já ensinei nas aulas anteriores, né? Faço uma correntinha, e agora, o anel mágico está feito, tá? Se você ainda não entendeu, não conseguiu pegar, você volta o vídeo e assiste várias vezes, e vai fazendo junto, até você conseguir, tá bom? Então, chegando nessa parte, nós vamos fazer o quê? Então, nós vamos colocar pontos aqui dentro do anel mágico. Então, aqui, eu vou colocar oito pontos baixos aqui, tá? São pontinhos que vocês já conhecem. Então, aqui, eu vou colocar meu primeiro ponto, eu coloco a agulha aqui dentro, busco a minha linha, tá vendo? Passar a agulha por cima, puxo, seguro aqui pra dar firmeza, dou uma laçada e tiro todos. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Eu falei que eu vou fazer oito, então, esse é o primeiro. Insiro a minha agulha aqui no espaço, puxo a minha linha, tá vendo, ó? Eu tô com a agulha por cima, fiquei com duas argolas na agulha, puxo a linha de novo, passo todos, ó. Fiz o meu segundo ponto baixo. Vou fazer o meu terceiro. Tudo aqui dentro do anel mágico, ó. Terceiro. Vou fazer o quarto. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. E oitavo. Vamos conferir se tem oito mesmo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Fiz oito pontos. E agora, esse fiozinho que tá aqui, ó, solto, nós vamos puxar ele pra fechar esse anel. Segura aqui e vou puxando, ó. Ó. Puxo. Aí, aqui, ó. Puxo mais um pouquinho até fechar, ó. Fechei. Tá vendo? Fechei o anel mágico. Agora, eu vou unir... Esse ponto com esse daqui. Com o meu primeiro ponto aqui da base, certo? Então, eu vou vir aqui. Vou inserir minha agulha nesse primeiro ponto. Pegando os dois fios, ó. As duas alcinhas. Vou abraçar a minha linha. Vou puxar. Fiquei com dois fios na agulha. Dou outra laçada e já vou fazer um ponto baixo. E aqui, eu já vou tá seguindo, ó. Aqui é a minha primeira carreira, tá vendo? Do anel mágico. Aqui, eu já iniciei fazendo esse primeiro ponto aqui, a minha segunda carreira. Então, o que eu vou fazer? Para não se perder, a gente vai pegar um marcador. E vai colocar bem aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto. Você coloca nesses dois fiozinhos aqui, ó. E marca. Aqui vai tá indicando que é a sua primeira carreira. Ou melhor, aqui é a segunda carreira. Então, a primeira carreira já é essa daqui, tá? Aqui é a segunda carreira. E aí, nós vamos continuar fazendo ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo já aqui, ó. Tá vendo? Agora, o próximo é nesse ponto. Aí, eu venho aqui, coloco a agulha. Pego as duas laçadinhas aqui, ó. Puxo. Fiquei com dois. Dou a laçada e tiro todos. Aí, eu venho no meu próximo pontinho. Puxo. Dou a laçada e tiro. Aí, eu vou no meu próximo pontinho. Puxo. Dou a laçada. E puxo. Aí, eu vou fazer aqui até o final. Pra vocês verem a mudança de carreira novamente, tá? Se você ainda não entendeu aqui esse pedacinho, como eu disse, tá? Vocês voltam o vídeo e assistem novamente a parte que eu fiz o anel mágico. Tá? Pra mim não ficar voltando toda hora, então, o vídeo fica muito longo, né? Aqui, ó. O meu último, meu último ponto, tá vendo? Aí, eu venho, faço o meu último ponto baixo. Então, eu fiz oito pontos baixos, ponto sobre ponto. E ele vai fechando. Aí, você puxa aqui mais um pouquinho, ó. Fechando por aqui. Aí, eu cheguei, o meu próximo ponto já é o ponto do marcador. Isso quer dizer que terminou a carreira. Aqui já vai ser minha terceira carreira. Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu puxar a linha aqui, que é fácil. O que eu vou fazer? Eu vou tirar meu marcador daqui. Vou fazer o ponto onde tava o marcador. Ele estava aqui. Faço o ponto baixo. Coloco o meu marcador novamente. Nesse ponto que eu acabei de fazer. Que vai tá indicando minha terceira carreira. Ó. Aqui a gente fez a primeira. A segunda, que a gente terminou agora. E agora, nós vamos tá iniciando a terceira carreira. Tá bom? Deu pra entender, gente? Até aqui. Que aqui é o segredinho pra gente começar a fazer o amigurumi. No próximo vídeo, eu vou tá ensinando a fazer uma bolinha. Nós vamos fazer uma bolinha, uma esfera. E nela, a gente vai começar assim. O anel mágico, novamente. Vamos abrindo. Eu vou ensinar a fazer pontos de aumento. Nós vamos fazer aumentos. Depois, vamos fazer diminuições pra fechar a bolinha. Tá? Tá? Então, o próximo vídeo vai ser isso. Então, vamos praticando essa parte em casa. Volta o vídeo. Faz novamente. Que a próxima aula, já vamos fazer uma bolinha. Beleza? Então, até o próximo vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de compartilhar e ajudar ele a crescer. Então, é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!